Bomb has been defused, counter-terrorists win I'm flying, flashback O cara acertou atrás do Kelvin Na mesma meta Ah mano, nossa Esse mano, tá boa Esse Elite dá muita bala, muito HS Ele me deu um HS e... 300 horas E ele joga só pra descontrair relaxado Orchute Flashback Flashback Granite Granite Escuro Mentira velho Eu escuto O ponto é que é seu O ponto é que é seu Eu estou planejando a bomba O poder foi planejado Estou tirando uma bomba Nossa, o cara tá lá Estou tirando uma bomba Deve ser cheater Porque, pá, errar um cara de costas Estou tirando uma bomba Boa, linkeira Nossa, linke Que isso Belo round, vamos ali mano Se ganhada pra juntar mano Tchau